A chuva nos pegou aqui na feira, pessoal, ó, é, pegou nós aqui na feira, ó, feira livre aqui da Paradaquim, pessoal, e aí meu querido, tudo bem? E aí? Olha, ó, a chuva chegou chegando, ó, estamos aqui debaixo da barraca nossa amiga aqui, ó, as bananas, pra não pegar chuva, olha, ó, hoje é dia 24 de fevereiro de 2020, em 24, pessoal, parou a chuva, feira, parou a feira, chuva, olha, show, é isso aí, pessoal.